Primeiramente, oi gatedo! Segundamente, oi! Eu sou a Tchupi! E terceiramente, Oi, eu sou o flaquinho! Oh, que bonitinhos! Gente, olha só, esta moça, Oi, gente! A Tchupi, vocês já viram em outros vídeos, né? Ela não vai ficar, porque ela não é dada as câmeras, entendeu? Então, ó, ela já quer sair, mas é a história dessa moça que eu vou contar pra vocês, e do flaquinho. O flaquinho querido? O flaquinho não, o flaquinho é carinhoso, ele vai ficar aqui junto, ele é dado, as câmeras, fotogênico, ai... Enfim, hoje eu vou contar a história do flaquinho, da Tchupi, e de mais alguns animaizinhos que temos aqui pela família. Bom, gente, vou começar com a história da Tchupi. Sobre o que é esse vídeo, se ainda não ficou claro, vai ficar agora, é sobre adoção de animais. A Tchupi, ela tem, se imagina, uns 14 anos. Ela chegou aqui em casa, se imagina, com uns 2 anos. Antes da Tchupi, a gente teve a realinha, que era uma... Poodle. Ela morreu atropelada, foi bem triste, e eu decidi que eu nunca mais queria cachorro na minha vida. Um tempo depois, eu não sei quanto tempo, a minha irmã, nós estávamos indo pra praia, minha irmã tinha ficado em Caxias. Ela ligou pra minha mãe, peguei uma cachorra. A Tchupi estava passando aqui na frente do meu prédio, do nosso prédio. Nosso prédio tem dois portões, a porta que dá pro prédio e o portão lá de fora. A Tchupi estava passando e entrou no prédio, quando viu a minha irmã. Então, nós pegamos a Tchupi. Eu fui totalmente contra. Eu não queria, porque eu não queria passar de novo pelo sofrimento de perder um bichinho, porque é muito triste. E só quem já passou e quem tem bichinho entende. O Floquim tá me mordiscando. Então, eu não queria. E quando eu vi a Tchupi, eu não queria ela, eu não queria saber dela. Mas depois, óbvio, né? Fui me apegando na Tchupi e estamos aí até hoje. O Floquinho é a história mais recente. Uns dias antes do Natal, a gente foi no shopping fazer umas compras de Natal e tava rolando uma ação da ONG Loucos por Bichos. Eles estavam passeando no shopping com os cachorrinhos pra adoção. Coisas mais queridas. Tinha um balão pendurado neles, um balão de coração de gazelio. E daí, de um lado tava escrito Me adote. E do outro, Você é o meu maior presente. Aí, eu falei pra mãe, quando a gente saísse do shopping, passar lá onde eles estavam pra comprar alguma coisa pra ajudar. Porque a gente já tinha Tchupi, o nosso apartamento é muito pequeno. Então, não tinha como pegar mais um bichinho. Então, a gente passou lá pra ajudar. E a minha mãe, assim, tava totalmente sem querer mais bichos, né? Até pelo espaço e pelo trabalho que dá. Enfim, se vai pegar, tem que pegar com responsabilidade. Aí, a gente foi lá, comprou uma coleirinha. A mãe comprou uma coleirinha, um chaveiro. E aí, eu fui passando, né? Em todos os cachorrinhos. Um cachorrinho mais lindo que o outro, gente. Ai, tinha um casal de cachorrinhos que eles são... Não são nem pai, nem mãe, nem filho, nem filha. Mas eles foram achados juntos na rua e eles não se separam. Eles já são adultos. Ai, será que eles já acharam um lar pra eles? São muito lindos. Mas, enfim, dentre estes bichinhos todos, tinha esse moço aqui, o Floquinho. E quando a gente já estava indo embora, eu vi o Floquinho e eu chamei a mãe pra ver o Floquinho, pra dar um carinho no Floquinho. E no que a mãe botou a mão no rostinho do Floquinho, entrou em paixão absoluta e completa. Aí, a gente chegou no carro, naquele sofrimento e pega o Floquinho, não pega o Floquinho, a gente esqueceu de pagar o estacionamento. A gente teve que voltar e passar pelo Floquinho de novo. Passamos, o Floquinho ainda estava ali. Aí, o Floquinho estava brincando na grama e ele estava deitadinho na grama e rolando na grama. Aí, a gente foi e pagou o estacionamento. Voltou, ele estava mais fofo que nunca. A gente pegou o Floquinho. Olha. Oi, gente. Eu continuo aqui, ó. Ai, eu estou bem querido. Minha irmã recém pegou, faz uns dois, três meses, ela pegou uma cachorrinha na rua também, que era bem assustadinha, bem arisca. A Missy. Minha irmã também tem dois gatos adotados. Tem a Nina, que me ama. A Nina me odeia, gente. A gata me odeia. A gata não pode me ver. Ela me dá lanhaço. E me faz... Mas eu gosto dela, não sei por que ela tem isso comigo. E tem a pretinha, ou petúnia, como eu gosto de chamar, que foi uma gatinha que também a mãe achou lá na praia, achou no meio do mato, assim, ouviu miando, miando. Ela cabia na palma da mão, gente, mesmo. Ela era muito subnutridinha. E daí, a gente pegou e começou a cuidar. E ela só ficava comigo, porque daí era um verão, né? Estava de férias, enfim. Ela só ficava comigo. Ela dormia comigo, ela vinha em cima de mim, ela vinha em cima das minhas costas. E no final das contas, ela acabou ficando pra minha irmã. O que eu quero dizer com tudo isso, todos esses bichos agora, tem dois cachorros aqui nesse apartamento tão pequeno, mas que recebem muito amor. E tem muito amor pra dar também. Ai, que lindinho. Vou levar você pra casa e trincar você numa gaiola e você nunca, nunca mais vai sair de lá. A não ser eu te fazer carinho, te beijar, te amar, te apertar. Não vai ser divertido. O que eu quero dizer com isso é não compre, adote. É um clássico, é batido, mas é a realidade, gente. Os bichinhos que são feitos pra venda, também me dá muita pena deles, porque eles estão ali, eles não escolheram estar ali, eles estão em um comércio. Só que quanto mais a gente alimentar esse comércio, mais esse comércio vai existir sempre. Então, adota. São tantos bichinhos precisando de uma casa. e são tantos bichinhos de todos os jeitos. Grandes, pequenos, adultos, filhotes, calmos, amorosos, pra brincar, que precisam de pátio, que podem ficar dentro de apartamento. Com certeza vai ter um bichinho que se encaixe na sua realidade. Vamos aproveitar agora esse ano novo que começa pra trabalhar também esse nosso lado da solidariedade e saber que a gente vai estar dando um ar pro bichinho, mas que eles vão trazer muitas coisas mais legais pra gente, porque eles são muito legais e eles trazem muito amor e muito carinho. Eu entendo que muitas pessoas não podem adotar por falta de tempo pra cuidar ou por falta de espaço, mas dá pra ajudar também doando ração ou participando de campanhas das ONGs. Tem como ajudar, gente. Tem como ajudar de vários jeitos e mais uma vez, não compre, adote, não alimente esse comércio de seres vivinhos. Eles são seres vivos. Eu sei que eles são os de raça também são muito fofinhos. Eu amo todos os tipos de bichinhos, gatos, cachorros. Tem muitos meninos e meninas por aí precisando de um lar. Aí ele tá cansado, ele tá esparramado. Precisando de um lar bem, queridos. E eles vão ser sempre muito agradecidos, né, Floquinho? Bom, gente, não deixem de me seguir nas redes sociais. Instagram, Twitter e Snapchat Adriane Amantino. Curte a nossa página também lá no facebook.com barra terceiramente. Não deixa de se inscrever no canal pra acompanhar sempre os vídeos e acompanhar o que eu já fiz, o que eu vou fazer ainda. Adote, adote, animaizinhos. Vamos, Floquinho, dá beijos de luz. Beijos de luz! Beijos de luz, até a próxima terça! E aí